E aí, eu sou o Biel, só vem moleque, já começando mais um vídeo E boa gente, no vídeo de hoje, galera, olha isso, mano Ah, tá tirando meu pé, não? Hoje, galera, nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui Como sempre, nós temos... Trazemos vídeos diferentes aí pra vocês E hoje nós vamos trazer alguns desafios do Tik Tok O vídeo começou totalmente diferente, né, mano? Porque os caras... Me nerf na mão A gente tá trazendo vídeo aqui pra vocês de desafios, de truques, na verdade Que a gente viu no Tik Tok E a gente vai testar hoje aqui em vídeo, mano Então, assim, se você já gostou dessa ideia, já deixa o like nesse vídeo Siga no Instagram, arroba meia baladares, meu Deus, eu tenho uma caguejada Então é isso, eu vou começar aqui, vamos ver aqui a nossa lista E vamos testar várias coisas do Tik Tok, fechou? Ó, gente, a primeira experiência que a gente vai fazer Vai ser pipoca na prancha de cabelo Sim, gente, tem como fazer pipoca na prancha de cabelo Só que, tipo assim, mano Essa pipoca é de micro-ondas A gente não tem certeza se vai funcionar Então vamos abrir esse troço aqui E vamos ver se vai realmente funcionar Porque era pra ser pipoca de panela Mas como a gente só tem pipoca de micro-ondas A gente vai abrir e pegar um milho Vamos ver se vai dar... Enfim Gente, não repitam isso na casa de vocês, tá? A gente tá fazendo isso aqui por puro entretenimento pra vocês Ó, colocar um milhozinho aqui Pra basicamente respirar Ver a reação Isso aqui Ai Coloco Caraca Deu certo Meu Deus Deu certo Caraca, mano E aí, o negócio que? Mano, pipoca Eu não esperava por essa Por essa eu não esperava Mas deu certo Eu não esperava, mas deu certo Caraca Com a pipoca de micro-ondas Deu certo, galera Então, o primeiro truque do TikTok Deu certo Dá o bichinho aí Aprovado Editor Aprovado Agora, galera Vamos pra segunda situação Que o TikTok deu pra gente Que é desamassar o dinheiro Com a prancha de cabelo também A mesma que a gente fez pipoca Eu já até limpei, né? Ó, tamo aqui com a outra de dois amassada E simplesmente Vamos fazer isso aqui Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se isso aqui vai realmente funcionar Vai ficar bonitinho Que eu já vi com dólar Com real, nunca vi Mentira Que isso Caraca Desamassou, tipo, muito, velho Caraca, e tipo, parece que Tá nova Ela tá realmente nova Ela desamassou Mas, cara, de novo Só pra ver Vai, amassa aí Vamos fazer de novo essa experiência Porque, mano Não é possível Foi muito prático Vou fazer isso aqui agora de novo Quer pegar aqui Pá Pá Foi Funciona Perfeito E funciona perfeitamente Só fica quente, né? Mas ficou perfeito mais uma vez E mais um truque do TikTok Aprovado Excelente Ficou perfeito Olha isso Novinha Então agora Bora pro próximo truque E já aproveitando Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me siga lá no meu Instagram Arroba Bialbaladari Que tá aparecendo na tela Pra vocês Que isso é muito importante Pra gente manter o contato Mais direto Demorou? Bora pro próximo truque Ó, galera A próxima experiência Que a gente vai fazer Vai ser com simplesmente Um ovo E Coca-Cola Zero Ou seja, sem açúcar, galera Basicamente A gente vai ter que colocar Um ovo Dentro do copo aqui Sem ele quebrar Pelo amor de Deus Colocar a Coca-Cola Dentro do copo Com o ovo E deixar por um período De 24 horas aqui dentro Tampadinho Bonitinho Sem entrar nenhum tipo de resíduo Porque simplesmente Lá no desafio do TikTok Mostra que simplesmente A casca do ovo Se decompõe Aí fica aquele negócio Transparente assim E basicamente É isso Tem que deixar no lugar Em temperatura ambiente E deixar o negócio acontecer Então vai pra nós aí Seus testes Vamos ver se essa Coca-Zep Tá boa mesmo Olha Tá com gás Vai lá Pode retampar o ovo Aí Boa Ovo ficou boiando Nem sabia que ovo boiava Mas vamos deixar esse aqui Guardadinho Amanhã A gente vê Como é que foi o resultado Enquanto isso Eu vou tomar a Coca Eu pensei que ele vai tomar a Coca E eu vou fazer As outras experiências Pra vocês E no final desse vídeo A gente vê o resultado Desse ovo aqui E aproveita Pra poder comentar O que vocês acham Será que vai dar certo Será que não vai dar certo No final do vídeo A gente vai ver juntos Porque eu vou terminar De gravar esse vídeo Só amanhã Bom galera Mais um teste Que vamos fazer aqui Agora Agora um truque Que o Tik Tok Nos mostrou Vai ser jogar Um jogo de celular Com controle de Playstation 4 Vamos fazer o teste agora Vamos ver se vai funcionar Não tenho certeza Se vai dar certo Porque eu nunca vi isso funcionando Tipo assim Eu vi lá no Tik Tok Mas não sei se realmente funciona Aí gente Basicamente Vamos precisar do celular E do nosso controle de videogame A gente vai ter que conectar Ele no Bluetooth Basicamente Então vamos abrir aqui O Bluetooth E você vai ter que segurar O botão de ligar Com o botão Share Que ele vai começar a piscar E vai reconhecer aqui No iPhone Como Bluetooth novo Aperta desde aqui Vai ficar piscando Aí ó Piscou Piscou E como vocês podem ver Já reconheceu mano Caraca Olha aqui DualShock Wireless Controller What? Meu Deus Conectado Meu Deus Tá conectado Caraca É gente Mano Eu não tô acreditando Que realmente Conectou E olha como é que tá O controle Ele tá tipo Aceso Igual de Playstation E agora chegou a parte Que a gente mais esperava Né gente Qual que é a parte? Que você joga Basicamente eu jogo Vamos ver se realmente funciona Ó galera Vamos abrir aqui então O nosso Call of Duty Que é o gamezão aqui E vamos ver se vai funcionar Né cara Do controle Vamos lá Ok Continuar Tô apertando o x aqui E nada Às vezes tem que clicar Tem que começar a partida Primeiro Pra poder funcionar Vamos ver Funcionou Funcionou mano Nem a pau mano Calma Como é que Oh meu Deus Caraca Meu Deus Não mentira Mentira Ah mano Mentira velho Por essa a gente não esperava Mano Eu realmente achava Que não ia funcionar Mano Como assim velho Realmente funciona velho Cara mais um Que eu não esperava Juro que eu não esperava Tipo assim Quando eu vi isso no TikTok Eu falei assim Pô esse negócio é fake mano Mas realmente tem como Colocar o controle do Playstation 4 No celular No meu caso Eu tenho um iPhone Não sei se funciona no Samsung Ou Android Alguma coisa assim E dava pra jogar Como se fosse um videogame normal Cara Bom galera Já é outro dia Agora eu tô aqui na casa Do meu avô Ó o vovô Ele espia Maravilha Pra ver Se chegou a gente aqui Que eu vou fazer o vídeo Aqui bem rapidinho A próxima experiência O próximo truque Que a gente vai testar Que a gente viu lá no TikTok Vai ser Com essas coisinhas Mais lindas desse mundo aqui Né beguinha Né meu amor E a beirinha também Ei peitinha Ovo Eu vou te contar Uma coisa que eu descobri Você dá um ovo Na boca de um cachorro Você sabe que ele Não quebra Quer dizer Eu vi esse teste Vamos testar agora Não quebra o ovo Porque sabe que é frágil E tem medo de deixar cair no chão Uai eu não sabia dessa Sabia não Coloca na boca E fica tipo E coloca no chão Não deixa quebrar Uai então isso é uma coisa boa Pra gente aprender também Exatamente Vamos ver Vamos descobrir Vamos ver se isso é verdade Pretinha vem cá Vou te dar de presente Esse ovinho aqui Tami Vê se você vai quebrar Tem que pegar na boca Tá só na mesmo Não é jovem Isso isso Puxa na boca É ó ó ó Cato Cato Vê que ela já vai Vê que ela já vai Vou correr atrás dela Hoje Ela tá com ovo na boca Ela tá com ovo na boca Ela tá com ovo na boca até agora Cadê ela? Sumiu Ela tá ali ó E aí Pretinha gostou? Você aí Catou o ovo Ficou Ficou com o ovo pra ela Não é Ela não sabe o que ela faz Ela não sabe o que ela faz Tá perdida Ó vou colocar o ovo no chão Peraí vou Peraí Abre a chave e caiu o chão Vamos ver o que ela vai fazer com o ovo Eu tô indo quase no carro Tá com o ovo na boca O que você fez? Deixa eu ver O que você fez? Você quebrou o ovo? O ovo tá inteiro Ele tá inteiro Não quebrou? Não Tá inteiro Pretinha Ué Que isso? Ela realmente não quebrou o ovo na toberinha agora Vamos dar uma lavadinha aqui Vamos descobrir se ela vai quebrar o ovo ou não Ih Tá pequena Parece que tá com barba Tá Ih Tá muito velho Foi embora Deu certo Realmente funciona o cachorro Não quebra o ovo Bom galera Já cheguei aqui em casa Pra gente poder ver A nossa última experiência Que nós fizemos Que o TikTok nos mostrou Que é aquela que eu fiz ontem Do ovo galera Deixei ele por 24 horas aqui Já deu o horário dele Nossa senhora Eu vou ver como é que esse troço tá velho Tira esse troço daqui né Ih Ih Caraca velho Ele tá preto Peraí calma aí Calma aí Deixa eu pegar esse trem direito Peraí Caraca meu Esse negócio tá preto Tá nojento mano Ó galera Parece que ele só pegou uma corzinha Não aconteceu com o que a gente achou que ia acontecer Que ia ficar aquela bola de plasma Sei lá Aquela geleca lá branca Mas ficou preto mano Ele tá marronzão Sei lá Que cor que é essa cara Tá muito diferente Mas então Essa é a única experiência Que não deu certo galera Realmente não funcionou O que a gente esperava Que ia ficar aquele negócio molenga assim Igual vocês viram Mas basicamente é isso galera Vários testes nós fizemos aqui hoje Deram certo Exceto esse aqui do ovo E se você gostou de algum Comenta aqui embaixo Qual que você achou Que ficou mais legal Demorou? E não se esquece também De deixar muito like Porque se vocês gostaram desse vídeo Eu posso trazer a parte 2 De vários desafios Lá no Tik Tok Aqui pro canal No Youtube Fechou? Então é isso Muito obrigado Se você viu esse vídeo até aqui Um beijo Tamo junto E só vai Moleque Tchau 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 Tchau